Eu estava em tratamento há muito tempo. Me mudara do interior do estado de São Paulo, aquela cidade pequena, para a capital, já que lá não havia recursos para o tratamento de síndrome do pânico que eu sofria desde o nascimento de minha filha Sol. Tive parto normal, porém, além da síndrome do pânico, tive também depressão pós-parto. Era uma época muito difícil emocionalmente em minha vida. Além do que, deixar minha mãe e meu pai, que eram minha vida, contribuiu mais ainda para o meu estado emocional, que já estava muito abalado. Depois de muito sofrimento, para se reorganizar aqui em São Paulo, meu marido à procura de trabalho e, alternadamente, correndo em busca de tratamento para mim, ainda tinha que cuidar de sol, que estava apenas com 11 meses de idade. Foi realmente uma batalha muito grande. Até as coisas irem se ajeitando e, assim, aos poucos, comecei a recuperar a saúde, que estava emocionalmente abalada. Porém, esse tratamento se prolongou por muitos anos, até que minha amada mãe veio a falecer. Mais uma vez, foi um baque muito grande em minha vida. Entre altos e baixos, o tempo transcorreu. Só o agora estava com quase nove anos. Meu pai não queria vir morar com a gente aqui em São Paulo, apesar de ser apegado demais a mim e a sua neta. Três anos depois do falecimento de minha querida mãe, meu pai também acabou falecendo, deixando um vazio muito grande também em nossas vidas. Eu continuava fazendo tratamento onde eu fazia desde o começo que chegar aqui, no Hospital das Clínicas, certo dia, como sempre, fiz aquela maratona entre ônibus, trólicos, trem, para chegar ao Hospital das Clínicas para mais um dia de consulta. Na época, estávamos morando no ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Faltavam mais ou menos uns cinco pontos para eu descer no Hospital das Clínicas. Vinha com a cabeça encostada no vidro do ônibus. Estava um pouco frio. Era por volta das sete horas da manhã. O ônibus lotado, como sempre, parando em todos os pontos para que as pessoas descessem. Quando senti meu coração quase parar de bater. Pois quando o ônibus foi encostando no ponto de ônibus para aquelas pessoas descerem, eu vi aquele senhor, que era nada mais, nada menos que meu pai. Ou então, eu tinha visto um sósia. Detalhe, até a blusa de frio, azul clara que ele usava, era igual. Usava também aquele conhecido boné, que era único. Sentia minhas pernas dobrarem. Senti falta de ar, um pavor irracional. Aí eu já não sabia se era mais uma crise de pânico ou o medo do acontecido. Tentei descer do ponto. Tentei descer no ponto para olhar cara a cara, perguntar o seu nome. Porém, as minhas pernas não obedeciam. Já fazia quase um ano que meu pai havia falecido. Quando o ônibus finalmente chegou no meu ponto, mal consegui descer. Me dirigi, então, para a consulta. Depois de ser atendida, quando saí de lá para pegar o ônibus em direção ao braço, eu tive que subir, eu tinha que subir aquele pontilhão. Porém, antes eu decidi tomar um café e fumar um cigarro antes de passar pelo pontilhão. Assim que fui me dirigindo para o mesmo, dei de cara novamente com o mesmo senhor. Eu quase esbarrei nele. Fiquei petrificada e eu podia tocá-lo, perguntar o seu nome. Porém, o pavor da resposta me deteve, pois se eu pergunto o seu nome e ele diz o nome do meu pai, ou mesmo me diz ser o meu próprio pai, eu acho que nunca mais recobraria minhas faculdades mentais. Isso era mais ou menos onze e meia da manhã, em plena luz do dia. Porém, uma dúvida me acompanha até os dias de hoje. Seria realmente meu pai que estava ali em pleno dia? Ou seria alguém idêntico a ele? Porém, eu não creio, porque por mais que alguém pareça tanto com outra pessoa, como não conhecer alguém que fez parte da sua vida inteira? E como essa pessoa poderia estar usando o mesmo tipo de roupa, a mesma cor, o mesmo modelo? Até os mesmos calçados? Enfim, são perguntas que me faço até hoje. Jamais poderei responder a mim mesmo. Até hoje, eu não tenho essa resposta. Fiquei com isto de insatisfação, medo e curiosidade, sem saber direito o que pensar. E as dúvidas permanecem até hoje. Essa história é a história de hoje, pessoal. É uma história verídica. E eu espero que vocês tenham gostado. comentem aí o que você faria no lugar dessa mulher. Comenta aí, dá seu like, compartilha, ok? Até a próxima!